Eu não tenho coragem, vai você Vem aqui, vem aqui, vem aqui A gente foi convidado pra vir conhecer a UniItalum E aqui estamos, nessa avenida super movimentada que é João Dias E aqui tem um portal que vai nos teletransportar para a dimensão do conhecimento E aqui tem um teatro Vamos ali embaixo que eu quero ver a coxia, o camarim Estruturas de teatro, porque não é sempre que a gente vai num teatro, né? Então, quando tem oportunidade, é legal ver as internas É uma boa música, né? Eu acho que... Aprovada Baixar um piano no chão, tem que passar dinheiro no chão, tem que passar um piano E vamos botar lá no meio o piano Ih, não sei tocar mais Vamos! A CIDADE NO BRASIL 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 Eric hipóteses quando era criança meu pai tinha os banheiros muito nojento e é o grande desafio era ir no banheiro no banheiro dos professores que eles não podiam te ver aí eu tinha muitas mães debaixo das mesas assim só pra ir no banheiro dos professores mas eu acho que os banheiros bons o que será que vem aqui né? por motivos de manutenções solicitamos que nesse para de vida sujo pro meu essa é uma modalidade de xadrez que a gente cobre aqui nessa universidade que é o seguinte simplesmente escolhe uma peça e aí vocês brigam pra ver quem é que vai ficar aqui dentro eu fiquei com medo de gris isso deve ser caro o rei é menor que a rainha aqueles casais tipo tom cruz nicole kidman e o cavalo cavalo só anda em ele e isso aqui é o bispo esse é o bispo ele só anda assim ó e ele tem o cinzeiro é e esse pequenininho são os peões os peões estão na frente e eles andam pra frente e comem pro lado mas com a nova clt o peão pode negociar com o rei o horário de almoço a rainha por exemplo ela quer ir pro mercado de trabalho aí obrigada só ficar aqui indo de um lado pro outro mudando de lugar e ela não aguenta mais isso aí a rainha quer fazer faculdade cara agora fala de pavão não vem um pavão aqui ainda foi bonitão gente a impulsão recebe fazer a educação física do impulsão dele eles são acostumados a conviver com seres humanos porque eles não se assustaram olha o tom de azul do pescoço desse bicho fica tem tantas pernas diferentes tantas cores que foi ele é uma pintura do budu novelista mas sabia que o pavão macho é esse aí que é todo todo cheio das cores ea fêmea ela super reservada ela é marronzinha ali aquela cor de de pomba ali sempre tem um pavão branco que normalmente é o líbero no vôlei a gente tem isso também você pode rebobinar o vídeo e capturando quantas mentiras o lucas contou ao longo do vídeo são sempre muitas eu tô com fome eu quero comer e aqui dentro no restaurante ali porque tem muita gente agora pelo homem só que nem tem cara de história que estudam aqui na universidade as pessoas vêm de fora para almoçar aqui é que deve ser muito bom eu tenho lá tchau você quer brincar nada nada como um campus que é aberto né que pode entrar que quando eu era muito jovem e quando eu estava numa faculdade zoada eu queria nas faculdades lindas tipo essa só para ficar lá no meio e me sentir um pouco mais lindo uma época quando eu tinha vários amigos que eram mais bonitos que eu e eu acabava ficando mais bonito por tabela eu já penso contrário eu acho que se você está se sentindo feio tem que lugar que tem pessoas mais feia que daí você vai se sentir um pouco mais bonito esse centro universitário todo ele é energizado pela energia que vem do universo para as pontas dessas pirâmides que elas são todas feitas de galho que é um metal muito raro não mentira isso aqui é a varanda de leitura só que eu não trouxe nenhum livro então vou ficar lendo a minha timeline do facebook nossa carpa linda ela parece uma tatuagem mesmo foi tatuada pelos alunos de micropigmentação mas as pessoas vêm aqui para meditar depois que elas tiram zero nas provas agora vamos para o resto gente Legenda por Sônia Ruberti